Flores Belas Ela é uma flor tão bonita Porque sempre eu tive paixão Ela eu amarei toda vida Mesmo não tendo compensação Porque ela de mim nem se lembra Nem deseja recordação Porque sou hoje um pobre aleijado Cumprindo eu estou essa triste missão Flores Belas Flores Belas sei que já esqueceu Os momentos felizes que passou Quantas vezes seu amor sincero Com firmeza para mim jurou Mas a sorte foi tão traizoeira Para a guerra o país me mandou Batalhando eu fiquei aleijado Por essa razão eu perdi seu amor Flores Belas Flores Belas somente eu te peço Porque não está longe meu fim Mesmo estando nos braços de ouro Você não se esqueça de mim E no dia do seu casamento Não me odeie por viver assim Ao descer a escada da igreja Por pedra de jovem Mas bola pra mim Não vai me descer a escada da igreja Por que não tem ela Tem uma forma eu te peço Estou assistindo eu te amo Facebook Menino É nunca eu teolei Eu teolei A expectação Eu teolei Eu teolei Como eu teolei Você tira Eu teolei Obrigado.